Olá meus irmãos e irmãs de Orântia, hoje eu vou dar para vocês 5 passos infalíveis de adoração ao Pai, baseado no livro de Orântia. Agora, antes de eu te dar esses 5 passos, lembre-se sempre a adoração individual. Meditação ao Pai é uma coisa entre você e o seu ajustador. Então, qualquer coisa, qualquer tipo de adoração, qualquer condição de meditação que você se propõe a fazer, primeiro, você vai ver entre os passos ali que está dentro do livro de Orântia. Primeira coisa, busque ao seu ajustador, busque com o auxílio do Espírito da Verdade, porque aí eles vão ter, eles, não é nenhum homem e nenhuma mulher aqui de Orântia, eles vão ter a sabedoria de liguear para o melhor tipo de adoração e meditação que você possa fazer para poder chegar ao Pai. Mas é claro, o livro de Orântia tem padrão, tem um padrãozinho ali, tem um parâmetro que você pode incluir na sua adoração, em toda a sua adoração, para poder chegar ao Pai. E o primeiro passo é, chame o seu nome, chame o nome do Pai. Em toda adoração, em toda meditação que você for fazer, em busca do Pai, vou deixar aqui a claridade aqui, tá? Em toda adoração, você chame o nome dele. Esse é o primeiro passo, imprescindível. E o segundo passo é, sempre agradeça. Pode ser qualquer tipo de adoração que você for fazer, mas nunca esqueça de agradecer por todas as bênçãos, ou até mesmo por qualquer coisa acontecendo na sua vida, mesmo que seja um problema, tudo isso é para edificar-se na sua vida. Então, sempre agradeça. Terceiro passo. Peça ajuda ao Espírito da Verdade. Como eu falei com vocês, o único que pode te orientar em uma meditação, em uma adoração, para que a mesma chegue ao Pai, para que você consiga se conectar ao Pai, é o Espírito da Verdade. O único que pode fazer isso por você é o Espírito da Verdade. Sem a ajuda dele, você não consegue chegar ao Pai, chegar ao ajustador. O quarto passo é, faça o seu melhor para tratar a cada um dos seus semelhantes mortais, exatamente como você acha que Deus gostaria que fossem tratados. Isso aí é a regra universal, e é uma das melhores formas de adoração ao Pai. E a quinta, o quinto e último passo é, adore-o com amor. Tenha sempre em mente o amor que você tem ao teu Pai, que está no céu. E aí sim, a sua adoração será verídica, será real e chegará ao ajustador. Um homem pode encontrar maneiras maravilhosas de meditação para ele. Agora, se serve para ele, não significa que vai servir para você. Eu, por exemplo, quando eu era cristão, quando eu era evangélico, no caso cristão eu ainda sou, eu gostava de ir a um monte. Ficar lá em cima, orando, refletindo. Era a minha maneira de adorar. Uma forma que eu encontrei de meditar também. Uma pessoa que tem problema com altitude, uma pessoa que tem problema de pressão alta, conseguiria subir um monte, seja uma altura mediana? Não. Então, para essa pessoa, a melhor forma de meditar, ele encontrará de acordo com o Espírito da Verdade e com o ajustador dele. Por isso que eu indiquei aqui as cinco maneiras, os cinco passos que devem estar inclusos em sua, ou particularmente, não sei se todos, só que, como o livro de Durante demonstrou, né? Esses cinco passos que estão aqui, pode estar inclusos na sua adoração, que vai lhe ajudar a chegar ao Pai. Ok? Muito obrigado, fique com Deus. E não se esqueça, se você quer acompanhar o nosso canal de uma forma mais íntima, quer debater com a gente, nós temos um grupo, um grupo de estudantes do livro de Durante, um grupo do nosso canal, é um grupo de pessoas que pensam como nós, que primeiro, para fazer parte desse grupo, você tem que mandar um e-mail, para esse e-mail que está aqui na descrição, solicitando, enviando o número do seu telefone, solicitando a entrada nesse grupo. Porém, tem uma regra. Esse grupo não é só sobre o livro de Durante, também fala sobre política de direita. Ali nós debatemos o livro de Durante, unificado com uma política de direita, usando ali os parâmetros que tem no nosso mandato de publicação, que é o mandato que rege também o livro de Durante. Então, se você tem um pensamento de política de direita, quer debater política de direita, ou debater o livro de Durante também, em conjunto os dois, mande seu e-mail para cá, lembrando, política de direita, para poder resumir aqui, votou em Bolsonaro? Pode mandar. Não votou em Bolsonaro? Fica onde você está. Nosso grupo é parcial, ele não é imparcial, ele é parcial, só para pessoas que votaram em Bolsonaro e que estudam o livro de Durante. Envia o seu e-mail, o seu número para esse e-mail que está aqui na descrição, e você será muito bem recebido do nosso grupo. Nosso grupo, nós queremos homogeneidade de pensamento, não queremos diversidade, porque existem pessoas no movimento de Durante que não pensam conforme está o livro de Durante. A coisa é um pouco complicada, por isso que nosso grupo, nós limitamos, e até hoje, nós temos aí quase o quê? Uns três meses de grupo. Não tem divergência. A divergência que tem é dentro do livro de Durante. É concordâncias que a gente vai se adaptando. Agora, problemas pessoais, aquele mimimi, aquela palhaçadinha toda de ficar discutindo um com o outro, a discussãozinha de ego, não existe no nosso grupo. E em breve, vou estar fazendo também um grupo de estudo virtual, que só será para essas pessoas que estão nesse grupo, que estão filiadas nesse grupo. Beleza, pessoal? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.